Fala líder! Seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza e eu quero trazer mais uma sacada de liderança pra você. E hoje eu quero compartilhar também com você algo muito bacana que aconteceu no meu dia. Eu venho vivendo intensamente algumas possibilidades na minha vida e uma das possibilidades da minha vida é esse propósito de 365 dias, gravar uma sacada nova pra você todos os dias. E isso é um desafio muito grande pra mim, de verdade é um desafio muito grande. E hoje aconteceu algo muito, muito legal. Eu treino Jiu-Jitsu, há uns vídeos pra trás aqui, eu falo do Jiu-Jitsu e a liderança. Eu treino Jiu-Jitsu já há 18 anos, sou faixa preta de Jiu-Jitsu. Adoro a modalidade, gosto de treinar, pratico esporte todo dia. Não todo dia, mas pelo menos duas ou três vezes por semana eu tô dentro da academia treinando. E hoje aconteceu um negócio muito legal, que um faixa marrom chamado Wesley... Ele chegou pra mim e falou assim, cara, muito legal essa dica que você deu dos livros aí. Eu tô assistindo seus vídeos todos os dias, uau! Logo em seguida, um faixa preta muito meu amigo também, o Marcílio. Um cara fantástico, batalhador, um cara assim, destemido na vida realmente, também. Assim como o Wesley. Ele chegou pra mim e falou assim, ô, muito legal aquela dica de leitura. E legal essa sacada de autodesenvolvimento. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. Que autodesenvolvimento, reconhecer primeiro, obrigado Wesley, obrigado Marcílio por estar acompanhando aqui. Essas sacadas aqui no canal, ou no YouTube, ou no Facebook, não importa. Muito obrigado. Autodesenvolvimento, quando eu digo estar muito longe de ser autoajuda, é que as pessoas confundem muitas vezes. E elas deixam de ler, de estar próximo de conteúdo rico e inteligente. Porque tem uma estigma agarrada nisso tudo, dizendo, isso é autoajuda. E as pessoas dizendo, mas eu não tenho problema, por que eu preciso de autoajuda? Isso é autodesenvolvimento, isso é buscar recursos pra enriquecer você. Eu tava ouvindo aqui ontem, ou hoje, não lembro, um podcast do Érico Rocha. A Cris diz assim que conhecimento é muito importante. Você precisa destinar um dinheiro pra o seu investimento. E não somente pagar pra estudar, atrás de um diploma, pra currículo, não. Mas pra você se desenvolver. E se você quiser fazer isso de uma forma que o investimento agora é menor, você pode fazer isso investindo em livros. Livros inteligentes, como eu sugeri em um vídeo passado aqui sobre essas dicas. O que eu quero compartilhar mais também com você nesse vídeo, talvez ele fique um pouco longo, talvez não, e tudo bem. É que algumas pessoas me perguntaram assim, Junior, como é que você fala de liderança? O que você já fez? O que você já liderou? Então eu quero falar pra você que antes de eu estar aqui no nosso escritório da Aquariado e Desenvolvimento Humano, eu também atuei no mercado convencional. Eu estive, eu tinha um comércio junto com a minha família, ainda existe esse comércio aqui na cidade de Cambé. Eu atuava na área comercial, na área de logística, eu fazia tudo. Nós tínhamos, eu atuava na loja de material de construção e eu era o imediato. Era da família, meu pai, o dono, eu cuidava junto. Tinha uma relação importante, nós chegamos a ter, eu cheguei a ter aproximadamente 20 pessoas, 20 colaboradores junto comigo. E nós tínhamos uma atividade fantástica lá, que era trabalhar com madeira. Então a gente recebia, em média, duas a três carretas de madeira por semana. E a gente tinha uma logística com isso tudo, em descarregar, vender a área comercial, vender e entregar. Então nós éramos aproximadamente 20 pessoas. Como é que acontecia esse descarregamento? Nós tínhamos uma área pequena de trabalho e não tinha empilhadeira nesse período da nossa empresa. E a gente fazia tudo manualmente. E muitas vezes a gente envolvia as pessoas para que elas pudessem ficar trabalhando até depois do horário. Esse horário convencional, de 8 às 6, e as pessoas ficavam trabalhando até 8, 9 da noite. E chegavam no outro dia, às 7 e meia da manhã para trabalhar. Como é que a gente fazia isso? Simples. Simples. Tanto eu, quanto o meu pai, nós humanizamos esse processo. E como, você deve estar perguntando, como que humaniza um processo de descarga, carga, entrega, serviço manual, fazendo o serviço. Então por muitas vezes, eu e meu pai, nós subimos nos caminhões para descarregar a madeira. Nós preparávamos a madeira, nós deixávamos a madeira pronta para uma cobertura. Nós deixávamos a madeira pronta para virar um batente de porta. E a gente fazia, tanto eu, quanto meu pai. Então hoje eu sei fazer. Se você me perguntar, Júnior, como é que faz a moldura de uma porta? Eu sei fazer. Por isso que eu digo que humanizar um processo é fundamental. Líder, desculpa o perdão da palavra, tira a bunda da cadeira e vai ver o processo. Você não precisa ser o expert no processo. Mas você precisa conhecer o processo, para saber o que a sua equipe está passando. O que o seu liderado está passando. Líder, descola a bunda da cadeira e vai humanizar, vai descobrir como é que funciona. E é assim que nós tínhamos 20 colaboradores, aproximadamente 20 colaboradores engajados. Motoristas que chegavam nos caminhões e faziam questão de fazer parte daquele momento. Porque era divertido também. Tínhamos que trabalhar. Trabalhar é necessário. Sofrimento é opcional. Então a forma que nós tínhamos de engajar era envolver as pessoas e participar daquele processo. Nem sempre foi assim, mas muitas das vezes nós estivemos envolvidos nos processos. Líder, se envolva nos processos, conheça o que o seu liderado passa, humanize as situações e tenha uma gestão avassaladora. E você vai conseguir conquistar o maior número de pessoas. As pessoas vão desejar estar na sua equipe. Era assim comigo, pode ser assim com você. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante. Vira conteúdo. Eu coloco também as suas respostas. Se você tiver dúvidas, as suas respostas aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, que é amanhã. Até mais!